Mas agora aqui ó, o EP chama Pensamentos que Cruzam o Teto. Então são vários pensamentos que cruzam, se deslocam através da vontade e da sinceridade. Agora aqui eu vou cantar uma música com a parceria da tua palma, rapaz. Essa é a parceria da Jana Ramon. Essa música, presta atenção pessoal. Chama Eu Sou Um Colosso e todo mundo é um colosso. Todo mundo é forte, se quiser. Todo mundo pode ir além, se não é vontade. Essa música fala sobre o meu interior, quando se desperta, não com raiva, mas sim pela liberdade. Não adianta mentir, meus olhos se abrigam. Não adianta mentir, não com raiva, mas sim pela liberdade. Não adianta mentir, não com raiva, mas sim pela liberdade. Não adianta mentir, não com raiva, mas sim pela liberdade. Não adianta mentir, não com raiva, mas sim pela liberdade. E o silêncio é o tempo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não adianta mentir Meus olhos se abriram Pra te queimar o sol O que eu posso O que é sem ser que Quero evitar o curso Da sua mentira Eu sei exatamente o segundo Você mesmo O seu visitar É nessa hora Te transformar em pó Você tem vontade De me encerrar Você realmente Falou pra passar Por uma palavra Sobrando E nós Eu não sei Você está sentindo O sangue esquentar O sangue quente Que desperto O negro Que escove o fraco As veias sobem A sua espelha Eu abordo E pego o senhor Silêncio eu entendo Calda natural Calda natural Calda natural Calda natural Você está sentindo O sangue esquentar 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau